Como é que é mal, tenho aqui com vocês, já é Bruno Pereira, sejam muito bem-vindos, finalmente, de volta aos jogos, sim, finalmente agora, voltei ao sábado, eu até vou estar sempre com o outro, altas aventuras, sim, voltei, o Daxter só vai voltar, que é melhor, depois desta série acabar, e acho que é melhor, porque é muita coisa, e depois, depois nada, mas se calhar é melhor voltar aos dois, porque assim acaba mais depressa, porque o jogo não é muito grande, acho que foi o do Daxter, e pronto, hoje saem dois episódios de A Pauta de Juntores, este e outro, só pelo bem-vindos de volta, ok, vai ser, assim, tá bom, vamos para o capítulo 13, nunca, 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 porque no último, a gente, fez uma jangada outra vez, com aquela coisa do tronco, a andar na água, que isso já foi, foi em março, foi em março ou fevereiro, foi em março, já foi em março, bom, bora lá, só te ver aqui, calma, então bora lá, uhu, ah, que tempo que ainda, aqui está, olha eles, aqui são, ver aqui saemora, não é um cookie, olha a casa, Diga-me onde é o bairro. O que é que vem? Ah? Meu Deus, eu disse nunca para mim! Nunca, 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 nunca! Nunca, nunca, nunca! Ei! Você achava que os fãs eram assim? Ah, é para matar? Ah, já não mando isto. Como é que atacam? O que? Estou perdido. Ai, eu me deixo. Agora é o outro carro. Ah não, posso? Posso muito bem chegar, rapaz. Posso, posso. Posso muito bem chegar, rapaz. Ai, ai, ai. Foge, foge, foge. O que é isto? Cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Ai, sai daqui, sai daqui. Onde é que é seu? O que é seu? Ai, já sei. Já mando, já mando. Ou eu tenho que vir qualquer coisa para saltar. Para mandar para ele, que ainda não vê. Ele está aqui. Ai! Onde é que foi? É para saltar? Ok. Temos de jogar o gajo abaixo. Porque há uns episódios foi o outro. Depois deste é o pior, é o alvo. Ele pode usar o alvo contra ele. Ok, vamos subir. Ah, foi aquele que a gente ganhou. Vamos dar cabo do gajo. Bora. Um, dois, três. Acione. Um, dois. Toma. Estragou. Ah tá. Está resolvido. Para que eu vou. Ah, ainda tem mais dois ainda. Coisas. 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 Eu vou já. Eu vou já. Eu vou subir os cunhos. Vai. Tchau. Tu também, Tchau. Ok. Vá. Ela pode usar vocês outra vez. Já sei. Depois está ali. Como é que eu vou ali? Depois aparece qualquer coisa. Vá. Começa já a mandar. Como tu queres. Mas eu vou te derrotar. Está a ver? Está a ver. Ok. Eu fui. Vamos lá apanhar uma vida. Se não. Não consigo ver nada. Mas está mal antes isto. Veja. Olha se está aqui que eu não consigo ver muito bem. Olha. Ai. Uma caixa. Olha aqui a caixa. Ah. Se eu consigo ver. Ah. É para chegar para além. Depois. Ok. Sai da erração. Ah. Ok. É que eu vou. Não estava a ver. O gajo ainda tem metade da vida. Não vou ter que dar foto aos jogos. Porque eu tenho mais jogos da PSP para gravar. Vai. Depois vem que estar ali. Depois. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Agora os vídeos... Este doente ainda é pior. Não sei, estou a jogar comigo, não é? Para, para, para! Espera! Ok, hoje já vai dar, não é? Hoje já vai dar. Não, mãe. Mais uma vez, não é? Vai, 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 vai! Saca-se o futebol. Ih, mesmo na cabeça. Toma! Ainda falta mais um. Eu preciso de ajuda! Não sei se faz perder. Esta é a última casa. Está mesmo ali perto. Para pegar novamente. Só sei. Sai. Ah, não gosto? Sim, tchau. Também tchau, sabias? Também tchau! Como é que eu tiro esta caixa daqui? Está aquilo preso ali? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Agora estamos numa torrada desta caixa. Eu vi aquilo ir para ali. Aqui fica bem. Não me apanhas. Olha, apanhou com a sua filha. É para onde? Onde eu salto? Ah, deve ser. Espera aí, é para pôr a caixa onde? Aqui? Vamos pôr? Ah, não. Epa, Fonix. O que é essa? O que é que ele vai pôr ali? E já não vai mais. Oh, cacete. Não, Rassel não. Não, pode ir, Rassel. Ah, e a casa está no mesmo sítio onde a gente está junto quando a gente chegou a esta parte. E a... E agora tem que dar uma cantação. Lá foi. Uai, não chega. Uai, não chega. Uai, não chega. Olha aqui, Rassel, tu não vais conseguir. O que é que é que é que eu vou pensar? O que é que eu vou pensar? Oh Russell, sai daí, você está a atrapalhar muito a coisa, sai! Deixa lá ter esta outra vez. Fazemos assim, espera aí, para! O Fred é que sempre fica aqui. E o Russell é que vai entrar. Não, comecei. Opa, este talento não dá nada, gente. Se tivesse uma PSP. Bora vai. Exato, né? Bora, bora vai. Agora a última vez. Tchau! Não sei, não, porque é. Meus três e... Tchau, tchau. Toma, e agora? Diz-me agora, o que é que vais fazer agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não sabias que era bom? Pois é. Nós somos bons. Vamos, agora. Yes! Conseguimos uma humildade. Tchau, tchau. Vamo, o que é que foi? É, está tudo feliz. É, ele nem fala. É, parabéns. Ele nem fala. Ele nem fala. Está vendo? porque não tinha, que isto não é um capítulo de coice, de coice, ok, ok, pontos, o novo campeonato de corrida de Jangara já está disponível, isso como sempre, devo gravar no final como fiz com o Toy Story 3 também na PSB, podem passar e ver, quem não viu ainda, Toy Story 3 que eu gravei também da PSB e coice, e ok, pronto malta, o bicho, como é que é segredo, bom malta, espero que vocês tenham gostado deste episodio de batalha, agora o próximo, não sei, nasceu por onde é que me buscou a casa, é continuar o caminho, né, continuar o caminho, e pronto, vamos no próximo episodio que sai depois, espero que vocês tenham gostado deste, tchau, boa volta.